Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani. Prazer, viu? Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, sinta-se muito bem-vindo. Eu sempre trago várias dicas em relação aos Estados Unidos pra vocês e hoje vai ser uma dica de gastronomia porque muita gente quer saber qual é a diferença do In-N-Out para o McDonald's aqui nos Estados Unidos. E eu vou mostrar pra vocês essas diferenças. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Vamos falar de sabor, vamos falar de valores, tudo o que vocês querem saber. Vamos comer. Mais para o mundo, então você pode levar. Nós estamos aqui agora e nós estamos aqui. Você gosta de canha? Sim. E você quer um hambúrguer? Você quer um hambúrguer? Você quer um hambúrguer? Você quer um hambúrguer também? Um hambúrguer também? Só ele? Ou você quer um hambúrguer também? A panlla, alguém é um hambúrguer? Umaidental, pieceira! São apenas alguns hambúrguer, por exemplo? Outro aqui. Um hambúrguer, a mesa, pincelar um hambúrguer. Uma lista todo muito ethnic, mas r��. Um hambúrguer também! Um ainsi de ten myślo. Algo para todos os săstar. Para o attire. Estou a ihrar na última. Beijo! Uhuuu! Ó, gente, esse aqui é o Uninaut, ó, vou mostrar pra vocês. Eu pedi o Double Double, ele vem com tomate, com alface, vem com duas partes, vem com bastante queijo também e cebola. Você pode escolher, se você não quiser cebola, você só pede no onion, mas se você quiser, eles colocam. Por que eu gosto do Uninaut? Porque ele é mais saudável. Então, pra mim, ele é melhor que o Mac, mas eu vou mostrar o Mac pra vocês também, tá? Mas só pra vocês verem. Eu acho que tanto a parte de tomate, ele é mais fresh. Como é que eu digo, fresh mesmo? Fresco. Fresco, exato. Tem o que eu digo. Mais fresco. Então, pra mim, o Uninaut, ele tem essa questão de ser um pouco mais fresco, um hambúrguer mais fresco pro McDonald's. Mas eu vou mostrar pra vocês os valores do McDonald's também, vou mostrar pra vocês o hambúrguer do McDonald's também, aí vocês tiram suas próprias comprasões. Eu amo o Uninaut. Eu amo o Uninaut. Ah, mas antes da gente mostrar o hambúrguer do Mac, Ju, o valor, vocês vão perguntar, quanto que deu, né? Vamos lá então. Aqui, ó. Eu paguei no total, paguei no total com o imposto já, ó, 12 dólares e 55. Então foi batata, o hambúrguer que eu já comi, refri e mais o hambúrguer da Ju, que também foi um duplo, também foi um double-double. Agora a gente vai lá pro McDonald's gravar o hambúrguer pra vocês e mostrar os valores também. e eu vou dar minha opinião pessoal mesmo, se eu gosto ou se eu não gosto. Chegando então no McDonald's agora. O que que nós vamos pedir aqui, Ju? O que que a gente vai pedir? Tem que ser algo pequeno, porque eu não consigo comer mais. Big Mac. Não consigo. Big Mac, nem pensar. Não entra. Vou pegar esse pequenininho da gente, porque... Não sabe mais nada, mas não. Se eu fosse querer pegar igual do Nenau, acho que eu peguei um double-double, eu acho que é esse tipo pequenininho, né? É verdade. Tipo esse. Mas eu vou pegar o menorzinho, tá? Chegou, gente, ó. Peguei um cheeseburger. Eu não quis pegar o double, o duplo, porque eu já comi duplo no Nenau e eu não ia conseguir comer outro duplo agora. Então eu peguei o menorzinho que é o cheeseburger. Eu paguei, ó, 1,49. 1 dólar e 49 centavos foi o valor que eu paguei por esse cheeseburger. Começando pelo tamanho, né? Eu acho os hambúrgueres do Mac menores que o Nenau. O que você acha, Ju? Você acha que é menor do Mac? Sim. Eu acho eles muito menores, olha. Vou abrir pra vocês. Olha, vem uma carne. Tá vendo o tamanho do pickles ali, ó? Tem um pepino bem pequenininho. Tem o queijo. E tem a carne. Então ele é bem simplesinho. Bem simplesinho. Por isso que eu prefiro o Nenau, porque eu acho ele muito mais fresco. Como eu falei pra vocês, ele vem grande, vem tudo fresquinho. A cebola é fresquinha, o alface é fresquinho, o tomate é fresquinho. Então eu prefiro. Como é que eu acho que parece que eles mais... Na minha opinião, tá? Eu acho que parece mais hambúrguer requentado. Não sei o que você acha, Ju. Eu também acho. Também acho que parece hambúrguer mais requentado, né? Não sei, não gosto muito. Prova você, Ju. Prova você. Passa a câmera aqui. O hambúrguer é muito fininho. Você não sente muito o sabor do pão, eu acho. É muito fino também. Olha aqui a finura de tudo. É, muito fina. Não sei. Não sei. Pelo preço, vale. Eu acho que pagar 1,49 por esse hambúrguer, acho que vale. E quanto que a gente pagou no Ininaut mesmo? Só o hambúrguer? Quanto que era? Então, ó, gente. Só pra vocês verem. No Ininaut, aquele hambúrguer grandão. O Double Double. Eu paguei 3,45 dólares. Só o hambúrguer. Era 3,45. Esse aqui é 1,49. Só que ele é bem fininho. Eu gosto muito mais do Ininaut. Eu acho ele muito mais fresco mesmo. Acho que ele é feito mais na hora. A Ju, por exemplo, prefere a batata preta do Mac, né Ju? Sim. A do Mac, ela prefere porque ela acha mais sequinha. Mais crocante, mais fofinha. Eu gosto da batata preta do Ininaut também. Eu gosto. Por isso que eu digo que é uma questão muito de gosto, viu? Mas só pra você que não sabe, o Ininaut, ele não tem em todos os Estados Unidos, não. Gente, o Ininaut, ele é um hambúrguer estilo californiano mesmo. Então, ele só tem na Califórnia. Só na Califórnia. Por isso que você vai encontrar Mac em todos os estados dos Estados Unidos. Porque o Mac, você sabe, é uma companhia que tem no Brasil também. Enfim, você encontra com mais facilidade. O Ininaut, por ele ser um pouquinho mais gourmet, vamos dizer assim, você só encontra na Califórnia. Ele é daqui mesmo, da Califórnia. Mas ele é o meu preferido. Eu prefiro o meu beijo Ininaut. Acho ele muito mais saudável. Vou comer Naut. Com nada. Tá meio com cara de... Guarda pra depois. Ele tá com uma cara de arrepentado, assim. Talvez eu guarde pro café da manhã. Guarda pra depois. Vou guardar pro café. Ainda bem que eles deram o papelzinho. E aí, gente? Gostaram do vídeo? Vocês gostam desse tipo de vídeo onde eu mostro valores, faço mais ou menos um review das coisas aqui nos Estados Unidos? Meu review foi entre o Ininaut e o McDonald's. Falando de preços, falando de sabor, falando da questão do produto em si mesmo. Dei aparecer pra vocês a minha opinião, dizendo que o Ininaut é muito melhor. E agora eu vou começar a produzir mais conteúdo de vocês de reviews de coisas aqui nos Estados Unidos. A review do lifestyle nos Estados Unidos. Então deixem aqui nos comentários do vídeo quais são as próximas sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui em vlogs, em formato de vlogs, assim. Que eu vou produzir mais pra vocês. Mas não pensem que vai acabar os planejamentos. Não vai acabar não. Porque os vídeos de planejamento vão continuar aqui no canal também. Só que eu quero diversificar um pouquinho mais pra vocês. Porque eu acho que vocês merecem saber um pouquinho mais sobre a vida nos Estados Unidos. O preço, o lifestyle, o preço, essas coisas todas. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Acho que, né? Deixa eu botar assim no cantinho. Ó, não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de curtir o vídeo. Não deixa de deixar seu comentário. Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo que chega aqui no canal. Que a gente faz óbvio de duas vezes por semana. Então ativa as notificações. E rumo aos 100 mil. Me ajudem ali a chegar aos 100 mil inscritos no canal. Várias surpresas boas assim que a gente atingir a marca. Então me ajudem aí. Compartilhem com a família, com os amigos, com o crush, com todo mundo. Quem quiser vir pros Estados Unidos e precisa de um planejamento mais efetivo pra isso. Convida, compartilhe o canal. Dizem, ó, a Dani lá dá várias dicas bacanas. Compartilhem e vamos juntos porque a gente tem a nossa rede do bem. E a rede do bem só cresce. Beijo, gente. Até o próximo vídeo aqui no canal. Até mais! Tchau, gente.